Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos do grande interesse do Brasil em desenvolver a tecnologia hipersônica em parceria com a Rússia. Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, as indústrias não medem esforços para aperfeiçoar os seus produtos para assim competir de forma considerável no mercado. A empresa ou indústria que não procurar evoluir em seus equipamentos ou produtos em pleno século XXI, em vista o acirrado mercado internacional, ficará para trás nessa corrida. No militarismo, da mesma forma, os conflitos atuais já não são como os conflitos de há séculos atrás, que muito provavelmente os soldados em campos de batalha lutavam praticamente frente a frente para poder conquistar territórios. Hoje em dia, com alta tecnologia, com apenas drones e mísseis de cruzeiro, são muito eficazes para atacar posições inimigas ou destruir centros e postos de comando. Ao mesmo tempo expulsando tropas rivais em um ataque com vários mísseis a locais específicos que podem muito bem dar uma vantagem ao exército em combate. Mas como sabemos, quem não investir e inovar ficará para trás. Hoje, Israel tem em seu arsenal um sistema de interceptação de mísseis e foguetes chamado Iron Dome, com sua eficácia em interceptar foguetes e mísseis rondando os 90%, que poderá em breve ser uma ameaça a esse tipo de arma. Já outro tipo de arma que é praticamente impossível ser interceptado são os mísseis hipersônicos. Para isso, as grandes potências estão em plena corrida hipersônica, por exemplo, a Rússia e China, membro do BRICS, que adominam muito bem esse tipo de tecnologia. Logo atrás vem os Estados Unidos, que estão tentando desenvolver o seu primeiro míssil hipersônico. O Brasil, como é óbvio, não ficará para trás e não está medindo esforços para buscar essa tecnologia em parceria mesmo com a Rússia. A Rússia foi pioneira nesse setor e possui um míssil hipersônico Kinzau desde 2018. O planador hipersônico Avangard desde 2019. Também testou no ano passado o míssil hipersônico naval chamado Zircon. Com o Brasil testando com grande sucesso em dezembro de 2021, o motor Scrum Jet do seu protótipo planador hipersônico chamado 14X. Esse foi levado a espaço por um foguete brasileiro, mas o projeto nacional ainda tem menos de três fases de desenvolvimento, que será preciso criar materiais que resistam a um voo que gera um aquecimento de até mais de 2 mil graus Celsius em alguns segundos, entre outras dificuldades técnicas. As conversações entre Brasil e Rússia ainda não avançaram a ponto de ser possível saber se a participação russa vai restringir ao foguete que leva ao planador até o espaço. A ideia do Brasil é firmar parcerias para desenvolver o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais da FAB. Apesar disso, não sabemos muitas informações de como está indo esse projeto e de como está indo a parceria do Brasil com a Rússia nessa área, mas sabemos que é um projeto muito ambicioso do Brasil que terá um grande sucesso com a participação russa, vista que a Rússia hoje domina a 100% essa tecnologia. Se gostou, deixe o seu like, se não for inscrito, inscreva-se agora, também ative o sininho das notificações, deixe aqui os seus comentários e as suas sugestões. E até o próximo vídeo!